O que eu sou? Minha meia Eu vou te dizer que eu te amo, ser hoje a pessoa mais especial que eu tenho na minha vida E a gente passou a ser parceiros no jogo e então parceiros na vida Eu só tenho te agradecido muito por tudo que você já fez por mim até hoje E dizer que você é uma mulher incrível Eu tenho uma surpresinha para você, espero que você goste Tente para o resto da vida Ah, não acredito Você quer casar comigo? Ah, não acredito Ai, meu Deus É de verdade? Agora é de verdade Não sei Oh, o que? Hey, Courtney, there's no one I would rather have in this life as my duo partner than you Happy Valentine's Day It's a surprise, what do you think? Dinner? Eu ainda me agradeço a PUBG Mobile por ajudar você com a valentine, porque você geralmente descanso com a valentine, e isso é uma coisa muito legal. Eu aprecio. Obrigado, PUBG Mobile, por ajudar ele. Eu amo você. Eu amo você também. Eu ia precisar de dormir. Eu acho que eu considero o meu amigo, meu amigo, você tem uma filha. Mas, eu acho que você tem um irmão. Mas eu ainda não muda. Eu acho que eu não muda. Mas eu ainda mais dentro. Eu jujur que eu sou eu. Eu jujur que eu sou eu, eu sou eu. Eu realmente... Eu vou fazer uma escurrida cemoração Só de me dar, vamos começar a fazer uma fantasma Uma o bota blanca Nós estamos fazendo uma fantasma, e sabe que eu pude Não? Não vamos lá, vamos virar Vamos, eu vou fazer um fantasma O meu Deus! O meu Deus! O meu Deus! O meu Deus! Né, eu quei? Você é um desacrando em assistantes para todos os meus pais O que é isso? O que é isso? Então, hoje é o dia de valentina. O dia de valentina, eu não consegui conhecer meu irmão, Cori, por, não sei, há muito tempo. Eu falei com sua irmã e alguns amigos. Sofie! Eu pedi sua irmã Sofia. Eu amo isso e eu amo você. Obrigado. Feliz valentina. Feliz valentina. Ok, Cori, você deve vir para a porta. A porta? Na minha casa? Surpreize! Todos vão lá com seus amores. Eles vão lá fora. Mas hoje é um dia especial para mim, porque é meu grande irmão. Vamos fazer isso. Vamos! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Feliz valentina. Feliz valentina. Feliz valentina. Feliz valentina. Oi! Eu faço tudo disponível. Tanto que eu vou lá fora. Eu vou lá fora. Jumão. Eu adoro as lutas! Eu fico. Eu amo! seamos que la passei Obrigado, Bajumabat Jangan lupa like Bajumabat Jangan lupa download dan main dan bersekeria dalam Bajumabat guys Thank you Bajumabat Is there anything you want to say to your teammates? Go to the official PUBG Mobile Facebook page, search for the My Heartfelt Message event and tell us your heartfelt message. You'll receive a pleasant surprise. Your message broadcasted in the game